O meu mapa é normal! Todo mês! Hora viva pessoal! Hora viva! Sejam bem-vindos ao meu canal! Meu nome é Anilton Livi Paboquei novato por aqui Despedente! Então agradeço o estúdio que é inscrito no meu canal e muito obrigado Ative o sininho e se acompanhe sempre em novidades E hoje eu estou trazendo os Bitsguila! Exatamente! LG Bitsguila Estive no primeiro dia de festival Gamboa 2019 E junto com ele Que ele não utiliza mas teve Gabi Baessa no canário de Lisboa Ligema, Leo Pereira, Rebelados Tabanca Jazz e LG Ficca com dinheiro Não acredita? Exatamente! E fica com dinheiro Dinheiro tanto na música Quanto também é fazer chuva de dinheiro Na Gamboa. Hoje é vídeo Algum música Classica Para falar a verdade, eu não gosto de performance cênico de LG no festival. Eu gosto muito de parte musical e instrumental sempre é só a ficha, mas se você está gravando a atuação ao vivo, na música, tudo bem. Mas ao vivo, eu acho que você está emocionante e exigente naquela tonalidade, então você está gravando. Mas pronto, essa é a minha opinião. Você que gosta de atuação de LG. É a primeira vez que ele disse até fim da show dessa forma. Eu falo, me botar dinheiro para a moda e metade de um festival devia ser de graça. E bom, você concorda com ele? Eu falo, me foi distribuído 13 mil euros, que dá 330 contos. Bote-me esse mês, deixe no comentário. Fala com você que bote das artistas se realmente é bom, tudo que é dinheiro lá. E bom que você estava lá, canta o que eu vou pôr na voz. Alô? Tchau. Tchau. Tchau.